Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos aí ao resumo das notícias Binance adquire 100% da Tokyo Crypto da Indonésia após investimento inicial em 2020 Essa é a terceira exchange de criptomoedas asiática licenciada que a Binance comprou esse ano, à medida que expande seu alcance global Então a Binance está realizando uma estratégia muito similar ao que o Google usou para ser um mecanismo de busca único Tanto é que é muito raro alguém utilizar outro mecanismo de busca que não seja o Google A gente tem aí o chat GPT que visa até certo ponto concorrer com o Google quando ele estiver pronto, quando ele estiver rodando, enfim Mas tecnicamente a gente não tem um concorrente à altura O Google foi lá e comprou, não sei se vocês são da época, mas tinha o KD, tinha o Yahoo, tinha um monte de mecanismos de pesquisa Passava até comercial na TV do Yahoo, do KD, enfim E daí o Google saiu comprando, comprando, comprou todo mundo e a Binance está fazendo isso Sem contar que tem muitos lugares do mundo que ela não conseguiu a licença para operar Ela não conseguiu a licença para funcionar Daí o que ela faz? Ah, então nós somos cheios de dinheiro, a gente compra as corretoras que já são licenciadas Vai lá, troca o nome, troca, faz a conexão dos fundos e está tudo certo E a Binance assim vai dominando Impressionante isso daqui, 9.3 milhões de reais em Bitcoin pertencentes à corretora falida São movidos após 3 anos E é claro, 9.3 milhões na cotação atual Se a gente fosse colocar na cotação da alta do Bitcoin Isso daqui daria bem mais, né? Isso daqui daria bem mais, bem, bem, bem mais Daqui seria apenas aí um terço do valor A extinta corretora canadense Quadriga CX Tem uma história tão surreal que até a Netflix decidiu produzir um filme sobre ela No entanto, novas informações apontam que essa trama ainda não chegou ao fim Essa semana um usuário destacou que 104 Bitcoins da Quadriga CX foram movidos pela primeira vez no sábado Após mais de 3 anos de sua falência Então, a questão é a seguinte, né? O dinheiro está circulando por aí A empresa sumiu com a grana, o dinheiro está circulando por aí E a história do cara da Quadriga CX Na verdade não foi comprovada essa história, tá? Mas ele aparentemente seria um criminoso procurado em alguns outros estados Que teria forjado sua própria morte Assumiu a identidade desse cara aqui, ó Gerald Cotten E ele teria de novo forjado sua própria morte E sumiu com a grana, essa foi a desculpa Só que o mais engraçado disso tudo Foi como eles falaram que ele sumiu com a grana Eu lembro, nossa, eu gravei vídeo disso na época que aconteceu Foi muito engraçado Porque a notícia foi O senhor da corretora desaparece E só ele tem a chave E só ele tem a chave de acesso Para recuperar os bitcoins Ou seja, a carteira quente O pessoal da corretora até tinha acesso Ou seja, os sacs daquilo que estava circulando naquela hora Poderiam ocorrer Mas a carteira fria não Então só uma pessoa tinha a chave Então só para você ter ideia Quando você tem uma carteira de criptomoedas Você tem uma chave de acesso Que é um conjunto de palavras E tem o dispositivo físico Só que carteiras empresariais Ou carteiras Como posso dizer De corretoras, por exemplo São carteiras multi-assinaturas Então várias pessoas conectam ao mesmo tempo Realizam a sua assinatura digital Então o saque e ou a transferência Pode ser realizado Então com base nisso Que a coisa toda funciona Então E essa quadriga CX Chegou a fazer comercial Na televisão Se não me engano Chegou a pagar Influenciador digital Para divulgar a corretora E tudo mais Então assim Foi um esquema gigantesco Roubou dinheiro E foi uma fraude Realmente Muito Mas muito grande E agora Se o cara morreu Ou forjou a própria morte Não dá para saber exatamente Mas alguém está movimentando Essa grana Bloco faz Solicita autorização Para clientes Sacarem criptomoedas De suas contas Mas pessoal Presta atenção Porque essa autorização Não é no sentido Porque Ah não Agora a gente tem dinheiro Para pagar todo mundo A empresa faliu Mas agora a gente conseguiu dinheiro Não, 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 não A gente está falando A respeito Apenas De sacar O dinheiro De carteiras Que não estavam Sob rendimento Então Isso daí Eles conseguem pagar Aparentemente Não só dos Estados Unidos Mas do mundo todo Eles tem dinheiro O problema É justamente A grana Que o pessoal Botou para render Que é a maior parte Que é o grande enrosco Isso aí Eles ainda não conseguem pagar E olha só pessoal Coisa não está muito fácil Para o Trump Não Ele está tentando Se reerguer Porque O Elon Musk Ele fez a abertura Da caixa preta Do Twitter Aliás Está gradativamente Fazendo essa abertura E mostrou Que O partido Do Joe Biden Foi Extremamente favorecido Nessa rede social E muito provavelmente Nas outras também Para ganhar As eleições E também Isso aconteceu Aqui no Brasil O Elon Musk afirmou A gente viu aí Que teve Essas doações Absurdas Quantias Gigantescas De dinheiro Doadas pela FTX Ou seja Pegou o dinheiro Dos clientes Enfiou na campanha Política E agora o Trump Ganhou o novo fôlego E falou Pô Vamos aí então Questionar A legitimidade Do Do mandato Do Joe Biden Enfim E agora o pessoal Está falando Não, não, não Você não vai questionar Porcaria nenhuma E voltaram com a história Do Da invasão Do Capitólio O comitê do congresso Que investigou A invasão Do Capitólio Nos Estados Unidos No ano passado Recomendou Que Donald Trump Seja formalmente Acusado por diversos crimes Entre eles Insurreição O que poderia levar O ex-presidente A prisão O comitê propôs Acusar Trump Dos crimes De obstrução De um procedimento Oficial E conspiração Por fraudar O governo Dos Estados Unidos Após a investigação De 18 meses Sobre o ataque Ao congresso Em 6 de janeiro De 2021 Pelo menos 5 pessoas Morreram Quando um grupo Atiçado Por afirmações Falsas Do Trump De que as eleições De 2020 Foram fraudulentas Saqueou O Capitólio Para impedir As transferências De poder Ao presidente Eleito Joe Biden Enfim Na verdade Isso daqui É uma questão Sem fim Não adianta Nem eu ficar falando Houve fraude Não houve fraude Nas eleições norte-americanas Enfim Na brasileira Não pode nem Questionar Na brasileira Você não pode levantar Esse tipo de questão Não estou fazendo isso aqui Ah mas é confiável Não estou Não estou levando Essa questão Mas na norte-americana Também é complicado Você falar um negócio Desse Mas a questão é O Trump Estava lá quietinho No canto dele Já não estava mais Com aquela pompa toda Daí veio essa história Do Elon Musk Atiçou o homem O homem falou assim Pô velho Favoreceram o cara aí E agora Como que fica Esse negócio Então Essa daí Foi a resposta Para cima dele